16 alimentos que você pode comer relaxado, que tem quase zero caloria, e você ainda vai esmagrecer. E o primeiro alimento é a maçã. A cada 100 gramas de maçã tem 52 calorias. Você não fala, pô, mas será que isso é muito ou pouco? O Big Mac tem mais de mil. Você se ligou com o que é? E sem contar que ela faz bem pra sua saúde, mano. Tem antioxidante, tem anti-inflamatório. Você só não pode comer a maçã da tiazinha lá do Conto de Fadas, porque senão você vai dormir. O décimo quinto da nossa lista é o brócolis. O broc a cada 100 gramas tem 34 calorias. Ó, viu? A gente saiu da maçã 52, tá chegando no broc 34. Tá caindo as calorias aqui. Vou chegar até zero. Na verdade, tem alimento aqui que é a caloria negativa. Mas calma, o broc ele é muito rico em fibras. A fibra dá saciedade. Ou seja, você vai comer bastante, você vai ficar saciado e não vai comer as coisas que te deixam gordo. Mas dá umas peidadas embaçadas. Toma cuidado. Comprar brócolis. Eu quero brócolis. Agora vou falar do morango. Na cada 100 gramas, você tem 32 calorias negativas do morango. É strawberry. Eu só sei desse bagulho aí porque vi escrito no whey. Eu falei, que porra é essa? Morango caiu no gosto dos fisiculturistas. Geral tá comendo morango com leite condensado no pós-treio. O leite condensado é outra parada. Vamos falar do morango. O morango tem 32 calorias, porém, ele tem o que a gente chama de caloria negativa. O que é isso, Lala? Você come, mas o seu corpo ele vai digerir aquilo. E o fato dele digerir, tem uma parada que se chama efeito térmico da alimentação. Que é o quanto de caloria que você gasta pra digerir o alimento. Ou seja, você come e gasta mais do que o que você comeu. Ah, é? Então você emagrece comendo. Você pode comer relaxado. Tá falando aqui também que é rico em fibra e que ajuda a controlar a saciedade. Muito bem, rico em fibra. Por que que a fibra ajuda a controlar a saciedade? Fibra é meio que o empata foda. Quando a fibra chega no intestino, ela não é absorvida. Mas ela fica ali impedindo que a comida seja. Então ela atrasa todo o fluxo. Se atrasa o fluxo, você não consegue comer porque tá muito cheio ainda. No balanço todo, ela vai te trazer saciedade. Então o morango é legal demais. Pode comer até o c*** de bico. Agora vamos à melancia. A melancia, a cada 100 gramas, tem 30 calorias. Você vai comer, p***. Mas só não pode fazer igual uma influência disso aí há um tempo atrás. Você pode substituir o churrasco de picanha por um churrasco de melancia. Né? Ela falou que é a mesma coisa. Beleza, né? Além dela ser gostosa, é palatável. Ajuda na perda de peso. Você pode comer à vontade. Qual é o próximo, Honey? Picles. O próximo é o picles. Cada 100 gramas de picles, tem quantas calorias, Honey? Dois. 18 calorias. Você viu que a parada tá baixando. A gente começou lá com a maçã com 52. Chegaremos em 0 calorias já já. Aqui nos bastidores. Eu falei, Honey, o que é que come picles? Aí ele falou, não, eu como picles. Eu falei, você come picles aonde? Aí ele falou, como picles do Big Mac. Eu fui lá da... Se você come um Big Mac com mil calorias, o picles tá... E agora? Mas dá pra pôr, né, gente? Colocamos o picles. 18 calorias. Vamos falar do alface. 17 calorias. Existem vários tipos de alface. Você já se ligou que no alface de lanche, normalmente, vem o alface americano? O alface americano, ele é mais crocante. E tudo que é mais crocante, produz mais prazer pra gente. O Honey colocou aqui que alface roxa é ainda menor em calorias. Eu nunca ouvi alface roxo. Então, se você achar o roxo, come que ainda é melhor pra você. Agora a gente vai pra abobrinha com 17 calorias a cada 100 gramas. E ainda tem muita fibra. Você já se ligou que fibra dá saciedade. Você pode fazer aí uma lasanha de abobrinha, macarrão de abobrinha. Então, assim, tudo que você pensar que tem massa, você substitui pela abobrinha. Ou seja, abobrinha 17 calorias. Macarrão normal, massa normal, 300. Por isso que é gostoso. Seu corpo é safado, ele quer engordar você. E a gente tá aqui tentando dar uma boicotada nele. Agora a gente vai pra uma parada que tem uma galera que acha que é vegetal, verdura, sei lá. E, na verdade, é fruta. O tomate, 17 calorias também. Você pode comer o tomate até ficar vermelho. Vai começar a nascer a folha verde no seu ouvido. Ainda bem que você falou que é do ouvido. Como assim? Não entendi. Quando você tiver com aquela dieta pouco palatável e tal. Mano, você faz uma saladinha com tomate, cebola, orégano. Além de dar uma cor no prato, ainda deixa o prato mais gostoso. Com quantas calorias? 17. 100 gramas. 100 gramas. Você pode comer um quilo de tomate. Pensou? Um quilo de tomate vai dar 170 calorias. E aí a gente vai falar da pasta de amendoim. A cada 15 gramas tem 91 calorias. E a galera super acha que é fish. Sai comendo a torta à direita. E aí continua buchuda em buchuda. E fala, nossa, mas eu tô fazendo dieta, eu tô fazendo treino. Eu só como uma pastinha de amendoim de vez em quando. Então, tá aí, né? Tome cuidado. O próximo alimento da nossa lista com quase zero calorias. A gente vai pra 16 calorias a cada 100 gramas. É o rabanete. O rabanete tem vitamina C. Por ser pouco calórico, o rabanete é um ótimo vegetal pra acrescentar nas dietas. Além de ser rico em diversos nutrientes, a raiz... É raiz, velho. O rabanete tira da terra. A raiz tende a auxiliar na perda de peso. É rico em fibra. Então, coma rabanete. Pepino é legal na salada. Você pode colocar lá junto com o tomate até. 100 gramas tem 16 calorias. Pepino é rico em fibra. Fibra, você já entendeu que é legal demais. Dá a saciedade. Controla a glicemia. Segura a sua fome. Pode aí encher o rabo de pepino. Mas tem que comer com casca. Agora a gente vai pro bagulho que eu não sei o que que é. Mas ele é quase zero calorias. Te ajuda a emagrecer. Ele se chama bok choy. O Honey colocou aqui na lista. Ele colocou é um vegetal e é uma variação do repolho chinês. Repolho branco chinês. O repolho branco chinês eu já não sei qual é. Mas ó, é muito bom pra colocar na sopa. Ele falou. E tem um sabor leve e suave. 13 calorias o bok choy. Chegaremos em zero calorias já já. Segura aí. Porque os dois últimos da lista eu reservei aqui. Porque é o que eu mais gosto de consumir quando eu tô nas dietas pesadonas. Agora vamos ao... A gente vai falar do agrião. 100 gramas, 11 calorias. Percebe? A gente tá diminuindo. E o agrião é legal pra caramba. Também tem muita fibra. Tem vitamina A, vitamina C, vitamina o que mais? Sim. Vitamina E. E ele também dá na lista dos melhores vegetais pra hipertrofia. E tem um estudo brabo da Universidade de Cornell, Estados Unidos, que os caras comprovaram o seguinte. A negada que comia agrião perceberam que retardava a fadiga. Então se retarda a fadiga, você consegue treinar mais pesado. Você treina mais pesado, consegue fazer mais repetições. E com mais repetições o volume load sobe, o volume load subindo. Você consegue ter mais estímulo na hipertrofia. E mais estímulo na hipertrofia você fica... Boladão. E também boladona. Próximo é macarrão. Agora vamos ao macarrão shi-a-ta-qui. Não. É shi-a-ta-qui? Shi-a-ta-qui. É o shi-a-ta-qui. Meu Deus. 100 gramas, 10 calorias. Você, lógico, se é um macarrão, você pode substituir o macarrão de massa pelo macarrão shi-a-ta-qui. Macarrão normal, 300 calorias. Você, puro lucro. Macarrão shi-a-ta-qui, 10 calorias. Você, boladão e boladona. E ele é chamado como macarrão milagroso. Porque é o macarrão do Sheilong. Cobe e faz três pedidos. Meu Deus do céu. E ele é muito baixo em calorias porque ele vem na forma de fibra insolúvel. Ou seja, você pode comer relaxado. Mas tome cuidado com uma coisa. Você que gosta de azeite. Então, azeite é perigoso. Porque a galera coloca azeite no prato e não calcula o azeite. Cada 1 ml de azeite tem 9 calorias. Se você coloca 10 ml de azeite, que é assim, ó, facinho, você tá acrescentando 90 calorias. Agora o nosso próprio 3 alimentos com menos calorias é quase zero. A gente tá na reta final. E a gente vai falar do arroz magro. Porque ele te deixa magro. Ah, é por isso mesmo que você tá inventando. Eu vou vender agora. O arroz magro tem 7 calorias, de 7 a 9, em 100 gramas. Comparando com o arroz integral, que é o que a galera come pra caramba. Acho que é sucesso. Tem 110 calorias. 110 calorias o arroz normal. 7 o arroz magro. Quer ficar magro? Vai pro arroz magro. E a textura e consistência é parecida com arroz comum. Ó, sucesso. Você já não gosta de comer o integral, que é meio chato. Você gosta de comer o branco. Então agora você come o branco magro. Sobe cuidado como é que você interpreta essa frase. Tá falando de mim aí? Me tira dessa. Top 2 da nossa lista. Gelatina é sucesso. Se você chegar na casa do Lala, ele estiver em preparação. Certamente você vai abrir a geladeira e vai achar uma vasilha desse tamanho de gelatina. Você consegue comprar gelatina zero açúcar. E a gelatina zero açúcar, tem quanto de açúcar? Zero. Se tem zero de açúcar, tem zero o quê? Tem 5 calorias. 100 gramas. Se eu fizer isso aqui, ó. Você gastou 5 calorias. E tem vários sabores, mano. É legal. Eu gosto de gelatina. E ainda ajuda a tirar a sua vontade de comer doce. Por quê? Porque ele é docinho. E dá uma relaxada na ansiedade. E ainda vou te dar uma dica plus. Caldas de sorvete zero. Agora o top 1. Aquele que vai revolucionar a sua dieta. Então a gente vai pra zero calorias. Refri zero. Refri zero. Você pode ir pra qualquer um deles. Eu adoro a tônica zero. Um pouquinho de limão fica supimpa. E vai ter aquela galera do Conta que vai falar assim. Não, mas isso não pode. Faz mal pra saúde. Isso porque tem muito corante e tem muita química. E aí você vai ver a pessoa fuma. A pessoa bebe cachaça, cerveja. Isso tudo não faz mal pra saúde. Mas o refri zero faz. Eu gosto do refri zero. Se você abrir minha geladeira aqui, você vai achar todo. Claro, você não vai beber 5 litros de refrigerante zero por dia, né? Seu animal. Aí vai fazer mal mesmo pra sua saúde. Cemitério de Springfield. Mas você tomar ali uma latinha ajuda até você comer uma comida pouco palatável. Você vai comer frango com batata doce. Nossa, que delícia. Mas se tiver um refri zero do lado, ajuda. Espero que você tenha entendido os alimentos que vai te ajudar na alimentação do esmagrecimento. Mas só os alimentos não vai resolver. Você precisa fazer as coisas que tem nesse vídeo aqui também, ó. Aí a conexão desses dois, supimpa.